Olá, rubro-negros pelo mundo! Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Zinho, Detona, Paulo Souza. E, JJ, louco pra voltar a dirigir o Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Parceiro novo do canal flamenguista em Portugal, seja muito bem-vinda, BR4Bet. BR4Bet é a empresa de trading esportivo que mais cresceu no Brasil no último ano. Ah, e promoção especial esse mês, hein? Você, no seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro pra fazer as suas apostas. Ou seja, se você deposita pela primeira vez 50 reais, você tem 100. Se você deposita 100, tem 200. Eu mesmo depositei 200 e estou aqui a fazer a minha fezinha com 400 reais. Vou dividir um pouquinho aqui o que eu fiz hoje. Não precisa fazer exatamente hoje. Hoje, o jogo da Libertadores, eu apostei no Mengão contra o Tajeres, o Palmeiras contra o Independiente Petroleiro e o Boca Júnior contra o Alls Red. Tudo junto ali, podendo aí ganhar 1,58 nas apostas. Brinque e aposte também. Link na descrição do primeiro comentário fixado aqui. Você pode clicar para acessar ou no QR Code aqui em cima. BR4Bet. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente falar hoje. É um estádio de tensão sempre aí em relação ao treinador. Muita coisa já foi dita aí de panela querendo derrubar o treinador. O treinador não consegue acertar o time. A grande verdade é que já temos quatro meses de trabalho do Paulo Souza. E o que se espera do que o Flamengo pode apresentar está muito aquém. Essa é a grande verdade. Nós, com esse mesmo elenco, estamos acostumados a ver o Flamengo jogando muito mais. Ontem, inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui na comunidade do canal, perguntando qual teria sido o pior técnico depois de Jorge Jesus, ou o pior trabalho técnico depois de Jorge Jesus. Rogério Senna ficou com o menor percentual. Domi e Renato mais ou menos se empataram entre eles. em torno de vinte e poucos por cento. E, assustadoramente, Paulo Souza, com cinquenta por cento dos votos, pela torcida do Flamengo que passa aqui pelo canal, acredita que o trabalho do treinador português é o pior desde a saída de Jorge Jesus no Flamengo. E aí, galera, eu venho, de certa forma, ao longo do tempo, falando aqui no canal, expressando a minha opinião sempre em relação ao trabalho do Paulo Souza. Sempre disse, e não estou dizendo agora que é um momento de crise, não, que ainda é um momento de crise. Tenho falado isso constantemente aqui no canal, desde o início, que o modelo tático imposto aos jogadores pelo Paulo Souza é um modelo tático que não privilegia as características dos jogadores. Ou seja, que os jogadores, teoricamente, não é por má vontade que eles não conseguem executar. É porque os jogadores saem totalmente das suas características. O problema do Paulo Souza é que, na sua chegada ao Flamengo, ao invés dele estudar o elenco e montar um esquema tático que pudesse aproveitar o máximo das potencialidades dos componentes do elenco, não, ele veio com um esquema tático pré-moldado. E, mesmo sem ter as peças para compor esse esquema tático dentro de campo, ele colocou assim mesmo e está fazendo o trabalho dele, privilegiando o treinamento do esquema tático ao mesmo as vitórias do Flamengo. Eu costumo dizer, Flamengo, por exemplo, e ontem eu tive numa live que eu fiz ontem com o meu amigo Fábio, do Flamengo da Nação, concordou comigo e é a primeira pessoa, além de mim, que fala isso. O esquema tático do Paulo Souza, o problema não são os três zagueiros, o problema são os três atacantes. Ou seja, o Flamengo, do meio para frente, só pode utilizar três jogadores. Ou seja, jogadores com características ofensivas, ou seja, que sejam prioritariamente jogadores de frente, o time do Flamengo só tem três. Ou seja, a gente tem no elenco Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Marinho, Vitinho e Lázaro. Esses oito jogadores brigam por três posições. Se eles quiserem jogar, se quiserem jogar um a mais disso, tem que improvisar como o Bruno Henrique, improvisado como o Ala ali. Então, o Flamengo, que se notabilizou pelo quadrado mágico, Everton Ribeiro e Arrascaeta armando para Bruno Henrique e Gabigol na frente, com o Paulo Souza é completamente impossível fazer isso. E, de novo, as improvisações estão colocando os jogadores totalmente fora do seu posicionamento original, servindo ao esquema, não necessariamente às vitórias do Flamengo. E a minha voz era praticamente só falando, chamando a atenção. E ontem também eu vi um programa da ESPN Brasil e aí o tetrazinho, o tetracampeão mundial pela seleção brasileira, ídolo do Flamengo, jogador aí de extrema valia para a seleção brasileira. de 94, que entende muito taticamente o jogo, já era um jogador muito tático. Deu essa declaração aí que está muito alinhada com o meu pensamento. Dá uma olhada aí. Ele não defende com linha de três. Sempre debati isso, sempre defendi isso. Ele defende numa linha de quatro. O Flamengo, quando tem a bola na construção, constrói com três jogadores. Aí o Mateuzinho adianta com o Ala e Lázaro, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, quem joga pelo lado esquerdo é aquele que dá amplitude pelo lado esquerdo. Isso com a bola. E eu gostei da explicação dele, até para acabar com isso. Quando o Flamengo perde a bola e entra no sistema defensivo, aquilo que eu falei, quando o Flamengo é atacado, ele defende com a linha de quatro. Seja com o Felipe Luiz pela esquerda, quando o Felipe Luiz não joga, é o Léo Pereira, é ele que está ali, com o lateral, fazendo a linha de quatro, porque o Mateuzinho baixa e vira lateral direito. É simples. Eu concordo. É isso mesmo. Defendendo é um 4-4-2. O Bruno Henrique volta lá para compor pelo lado esquerdo. Aí ele tem ali essa linha dos volantes. E ele explicou bem isso. Só que os jogadores não entenderam isso ainda. Não estão confortáveis nesse sistema. Que há uma variação tática. Ele traz essa ideia. Ela é válida. Agora eu acho que já passou da hora do Paulo Souza entender que para esse elenco do Flamengo não está funcionando esse sistema. O Bruno Henrique lá abertão pela esquerda, longe do Gabigol. O Gabigol às vezes saindo da área para ir lá para a ponta quando joga o Pedro. Às vezes o Arrascaeta era o que estava fazendo lá direito. Aí ele viu que não dava certo. Trouxe o Arrascaeta mais centralizado, até caindo mais pela esquerda e melhorou isso no time. Tanto é que individualmente o Arrascaeta faz uma diferença que o Flamengo consegue ganhar alguns jogos. Mas é nítido que a maioria dos jogadores não estão assimilando. Não é que estão sem vontade. Essa historinha de estão fazendo corpo mole. Ah, é panela. Ah, é porque querem derrubar o Paulo Souza. Não tem nada disso. O que tem é que a característica desses jogadores não encaixa no sistema que ele quer. Aquilo que ele está propondo de construir com uma linha de três e defender com uma linha de quatro não está funcionando essa variação. Os jogadores não estão tendo essa leitura. Aí vai dessa coisa do entendimento táctil. Tem jogador que não tem facilidade de jogar na Europa por causa disso. Porque não tem essa leitura e não consegue se adaptar. Ele vem com a ideia europeia de sistema de jogo, de variação tática no jogo. Começa numa linha de três, defende numa linha de quatro, às vezes ataca num 3-4-3. Então, isso. Tem jogadores, e eu vivi muito isso, João. E eu fico muito à vontade de falar, porque eu fui um jogador tático. Eu sempre me inteirei muito na parte tática. Sempre gostei muito do sistema tático. Então, tem jogadores que não assimilam. Não é que não tenha vontade, que não queira, que está com má vontade. Uns não tem característica para fazer. Eu não vejo um Bruno Henrique ficando aberto só lá na esquerda, voltando para marcar pelo lado esquerdo, longe do Gabigol, que é o forte desse Flamengo quando eles estão perto. Eu não vejo um Everton Ribeiro querendo também jogar. Agora ele bota o Everton Ribeiro mais pelo lado direito. Mas, passou da hora do Paulo Souza, que é muito inteligente, que é um bom profissional, que foi um grande jogador, de entender que precisa voltar ao sistema que os jogadores que ele tem se adaptem melhor para que o Flamengo volte a jogar o futebol que a gente conhece. Por enquanto, está sendo na base do individualismo, do talento individual que o Flamengo vai brigar pelos títulos. Não pela essa composição tática, por essa organização que está deixando a desejar. E também, desculpa me alongar, mas para finalizar, parar de trocar tanto jogador. Eu sei que a competição é longa, os campeonatos vão existir muito, mas chegou o momento de agora repetir mais um time, adaptando ou voltando a colocar os jogadores nas suas funções para que o time ganhe moral, ganhe corpo e volte a vencer e jogar bem. Passou da hora disso. Agora, cada jogo é uma formação, provavelmente o Mauro Naves falou aí e até me confundiu mais, porque eu já não sei qual é o time que vai jogar amanhã. Vai jogar Lázaro? Vai jogar Everton Ribeiro? Vai jogar Felipe Luiz? Vai jogar Léo Pereira? Quem que vai jogar? São tantas mudanças que isso também mexe. Andréas ou Thiago Maia? É, dificulta, né Mauro? Dificulta. Aí os próprios jogadores não sabem quem vai jogar, não sabem como vai jogar e aí acaba tendo essa bagunça que está tendo. Eu acho que passou da hora dele encontrar os 11 e até pensar novamente, será que é um sistema para jogar? Esse estilo de variação que ele está querendo? porque pode se complicar, vem compromisso aí. O Tadeves favoritaço o Flamengo, tudo, mas depois vai pegar o São Paulo. E depois o Palmeiras. Depois tem Palmeiras. Depois o Palmeiras. E aí a gente sabe como é que é. O Jorge Jesus vai chegar aí para o Carnaval. Ih! Perde esse jogo. A pressão aumenta. Infelizmente, é assim o futebol brasileiro. Eu não gostaria. eu gostaria que o Paulo Souza continuasse, que ele entendesse esse sistema, organizasse, que ele tem potencial para fazer e ele tem na mão muito bons jogadores, mas está confundindo, não acertou, não encontrou e o Flamengo está penando. Está difícil. Não está jogando um futebol que eu aponto o Flamengo hoje como favorito para ganhar. Tem que melhorar bastante para isso. Enfim, galera, a nossa torcida aqui é uma torcida enorme para o Paulo Souza largar a mão de teimosia e tentar fazer o Flamengo jogar a Flamengo. Quando o Felipe Luiz diz lá atrás, ah, nós até estamos criando chances de gol, mas não estamos amassando e triturando o adversário com várias chances, jogando a Flamengo com esse esquema ainda não deu química, é exatamente isso que eu tenho falado há quatro meses aqui. É um esquema tático montado totalmente à revelia das características dos jogadores. E se o Paulo Souza não flexibilizar a sua forma de ver o futebol e de aproveitar as melhores características do Flamengo, na minha visão, a sua queda é uma coisa inevitável. Falando em queda do Paulo Souza, ontem, o Benjamin Bach no seu programa, lembrando que o Benjamin Bach tem um amigo muito fraterno aqui em Portugal, Jorge Jesus, disse e comentou em função das conversas que ele vem tendo com o Jorge Jesus. Jorge Jesus, se o Flamengo pedir, ele volta correndo para o Mengão. Para mim, essa declaração não é absolutamente nenhuma novidade, sendo muito sincero com vocês. Ao longo desses dois anos aqui, que ele foi técnico do Benfica, ele sempre fazia a questão de falar do Flamengo. Quando ele fechou o contrato com o Benfica, na época da pandemia, quando ele deixou o Flamengo para vir para o Benfica, ele dizia a todo mundo que queria só um ano de contrato, o Luiz Felipe Vieira, ex-presidente do Benfica, queria quatro, ele queria ter uma passagem breve no Benfica, e nada tira da minha cabeça que a grande vontade dele é realmente retornar ao Flamengo, que ele se arrepende de certa forma de ter feito essa escolha. É óbvio, essa escolha da saída do Flamengo, e é óbvio, tinha pandemia, tinha família pedindo para que ele voltasse, uma série de coisas aí encaminharam a saída do Bom Velhinho aí da equipe do Flamengo. Porém, porém, eu acho que se a diretoria do Flamengo fizer uma proposta, ele aceita. Essa é a minha opinião. E, sem sombra de dúvidas, agora, ele livre no mercado, ele sem o entendimento do Benfica, pode ser que essas conversas, se elas vierem a acontecer, fluam de uma forma muito bem sucedida. Aí você vai falar assim, ah, mas só serve o Jorge Jesus? Ah, e se o Jorge Jesus morrer e o Flamengo acaba? Meu amigo, o Jorge Jesus está vivo, a primeira coisa que eu tenho para te falar. A segunda coisa que eu tenho para te falar é que o Flamengo demorou 40 anos para montar um grande time. Na década de 80 montou um e agora, no início dos anos 20, montou outro. Por que não? Já que eu tenho esse elenco que é muito vencedor, eu gosto de ressaltar isso, apesar de não ter ganho os últimos títulos, os últimos seis títulos, vale a pena lembrar que desde 2019 até a chegada do Renato Gaúcho no Flamengo, esse time conquistou nada mais, nada menos de 73,5% dos títulos disputados. de 18 títulos disputados ganhou 12. Ou seja, ainda há muita coisa para entregar e ninguém melhor que o formador desse elenco para voltar e nos colocar na trilha vencedora. Ah, existe garantia que vai dar certo? Não. Garantia que vai dar certo não existe com absolutamente ninguém. Porém, é uma possibilidade ímpar aí da gente reviver os bons tempos, ver o Flamengo jogando, a Flamengo, vendo o Flamengo voltar a ser avassalador e voltar a ser campeão de tudo. Você, meu amigo, coloque aqui nos comentários o que você achou dos comentários do Zinho. E Jorge Jesus, você gostaria de Jorge Jesus de volta? Seria muito importante a sua opinião. Meus amigos, eu queria aproveitar agora esse vídeo aqui com vocês e mostrar mais uma parceria, mostrar mais uma coisa que pode ser bastante interessante para vocês. O que é isso? compras de camisa do Flamengo no Espaço Rubro Negro. Estou mostrando aqui uma camisa em promoção no Espaço Rubro Negro. Estou mostrando ela por quê? Porque eu a comprei ontem. Essa camisa aqui de manga comprida com o clube de regatas do Flamengo na manga. E eu tenho agora um código especial que pode te dar um desconto se você desejar comprar. Está aqui, essa camisa está lá no Outlet do Espaço Rubro Negro. ela era a R$250,00. Está em promoção por R$142,00. Vou botar aqui a opção comprar. Vamos ver aqui. Aí entrou aqui em R$149,00. Você coloca aqui no código do vendedor FLA FLA em Portugal. FLA em Portugal. Aperta aqui o botãozinho. Vamos ver aqui. E aí você ganha um desconto. Código do vendedor. FLA em Portugal. botou aqui no código do vendedor FLA em Portugal. Adicionou. Código e aqui R$7,50 5% no valor total. Eu estou mostrando esse produto aqui para vocês mas vale em qualquer produto da loja. Tá, pessoal? Qualquer produto da loja com você colocando no código do vendedor FLA em Portugal você tem aí 5% de desconto que eu espero que te ajude aí nas compras dos mantos do Mengão. E esse aí é mais um presente que o Flamenguista em Portugal dá para você. Se você gostou desse vídeo curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal que é muito importante. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.